Vamos ver Olá pessoal Tudo bem com vocês? Comprimenta a Laurinha Eu tenho um like Para vocês E o vídeo de hoje Meninas vai ser Vou mostrar para vocês o vídeo de comprinhas Que eu fiz lá no Brás E alguma coisa que eu comprei na Shein As meninas pediam muito mesmo Esse vídeo Para me gravar Mostrando as roupas Que eu comprei entre vocês Vem cá Maria E eu vou tentar meninas Gravar esse vídeo com essa duprinha aqui Ó Maria A minha netinha E a Laura Vou tentar gravar esse vídeo com elas Mostrar as roupas Que eu comprei Para vocês Tá meninas? Vou colocar aqui O tripé aí Vamos lá então pessoal Mostrar as roupas Pera aí amor Quatro peças Deixa eu ver Uma, duas, três É quase um par de meias Para os dez reais Eu comprei essas meias Para a Laurinha Tá? Pessoal É minha mãe Eu amei muito Quando minha mãe Comprou essas meias Né? E comprei também meninas Essa calça leg Paguei cinco reais Lá no Brás Para ela Fica quietinha aqui Tá amor Tá amor Ó gente Sabia que eu gosto de unicórnio? E a minha mãe comprou dos dez Porque eu gostei Porque eu queria essa calça Do unicórnio E também comprei esse conjuntinho Que paguei vinte reais Para a Laurinha Passar o ano novo Porque a roupa de Natal Ela já tem Tá? Pessoal Lindo Paguei Me dá tia Aí Mostra Pessoal A minha mãe Comprou Esse Soit com Mais Um conjuntinho Paguei vinte reais Um conjuntinho Ela acabou Ela Paga as pernas Sete 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 Eu vou já mostrar aqui Para vocês meninas Pera aí Que eu comprei também Eu já tirei de adotar Oi amor Gente Considere esse vídeo Esse vídeo fica bem bagunçado Ó Comprei meninas Calça Era três calças Por cento e vinte reais Feminina E masculina Ó Comprei para a minha Eu peguei Duas trinta e seis Né Para 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 a Tainara Para a minha filha E as calças São ótimas Muito Boa mesmo Essa aqui é de estroid Tá? Eu peguei essa Para a Tainara E peguei uma Para mim Deixa eu achar aqui Gente Eu peguei a Tainara Dessa vez Eu comprei bastante roupa Para mim mesmo Bastante mesmo E foi eu também Comprei também Né Que eu peguei Duas Trinta e seis E uma Peguei quarenta Para ficar bem Larguinha Mas o meu número é Trinta e oito Eu gosto bem larguinha mesmo Assim Safogadinha Uma cintura Olha só Elas são Ótimas Maravilhosas Essas calças E a minha tem Uma de estroid Aqui Tá? Pessoal Olha A mamãe comprou Esse site Com Esses Pão pauzinhos Aqui Ó É E comprei também É Três Três calças Masculinas Com meu esposo Né Olha só Meninas São ótimas Maravilhosas Ele já até usou Uma Né Fica quietinha Aí Laurinha Maria Ó São as três calças Eu comprei duas Sara E uma E Essa daqui É pro meu esposo Gente Por cento e vinte reais Vale muito a pena Outra vez também Eu já comprei pra ele Três calças E É Deixa eu mostrar Três calças Por cento e vinte E maculina Feminina também Tá bom Vai O pessoal Olha O corrente Não É a camiseta Abaixa o pé Pra que É a brusinha Pessoal A minha mãe Comprou Camiseta Com essas Estrelinhas Junto com Ela tá rouca Porque ela tá resfriada Gente Então calor Aqui Um calor O pessoal O short Também Tem estrelinhas Tá bom Deixa eu mostrar Essa aí Porque o vídeo Vai ficar muito longo E comprei Fique quietinha Maria Comprei Esse top Com muita roupa Pra me treinar Meninas Muitas roupas Pra me treinar Olha só Esse conjuntinho Aqui Eu paguei Quinze reais Lá no Brás Eles são ótimos São grossos São assim Sabe Bem resistente Mesmo O material Comprei Um short Também Que tá calor Pra dar uma variada No look E é fitness Pra treinar Tá E comprei Não puxa Maria Esse top Ó Também Fazer um conjuntinho Com esse aqui Paguei Cinco reais Nesse top E comprei Meninas Três camisetas De treino Que paguei Dez reais Cada uma Ó Comprei Uma azul Que eu sou Gosto de cor Dez reais Dez reais Cada uma Essa roxa E essa pink Olha só Uma Duas Dez reais Cada camiseta Comprei bastante roupa fitness Pra me treinar Dessa vez A minha mãe comprou Esse croque Do look Abaixa o pé Filha Se não Eu vou pegar na cama Esse croque Eu comprei pra ela Mostra certinho Eu amei Muito Ó Cada uma Comprou É Ó E aqui Vem Essas bomboletinhas Aqui Ó Ah e comprei Também Essa havaiana Pra ela Que ela tá no pé Já Já colocou no pé Comprei essa havaiana Achei muito lindo E paguei Quinze reais No Pessoal Pessoal Fiquei Um tempão Com essas havaianas E esse croque Eu paguei Gente Olha que lindo Tem unicórnio Muito lindo Eu paguei trinta reais Lá no No braço Tá meninas Esse croque É muito lindo mesmo Continuando aqui Mostrando roupa Dessa vez eu comprei Bastante roupa Pra mim Comprei meninas Esse conjuntinho Praia Não Pra sair Pode usar Não Se você usar Na praia Ó Muito lindo Esse conjuntinho Você coloca Um biquíni Na parte de cima E o shortinho Maravilhoso Vou jogando Isso ali Marinha Fica quietinha aqui Não Ou baleia Ou baleia Rala Comprei Essa brusinha Pra mim usar No ano novo Ou natal Não sei Né Vou montar O grupo Meninas do céu Pessoal Assim porque eu tô Com essa duplinha Que tá terrível Tá Olha lá Marinha Meninas E comprei Três calças Ó Três calças Por 110 reais Não meninas Não meninas Mentira Não meninas Não meninas Mentira Estas calças Aqui Por 100 reais Era três calças Pantalona Por 6 reais Deu Comprei Essa aqui Cor Areia Né Pra passar o ano Novo Ela tem Essas pernas longas Eu já comprei Da outra vez Comprei uma preta Agora eu já comprei Três de uma vez Comprei essa branca Aqui Pra eu passar O ano novo Né Vou decidir Entre a verde Ou a branca Pra eu passar O ano novo Vou montar Um look Pra vocês Vocês vão ver Em breve Olha meninas Muito lindas Essas calças Ó Ela tem um bolsinho Aqui ó Bolsinho Perna longa Bem Bem narguinha Comprei três Era três calças Por 100 reais É Na Na Xen Dessa vez Menina Ah também Lá no braço Esquecendo aqui Comprei essa garrafa Menina Comprei três garrafas Outra que ela Ela levou Eu comprei uma Pra mim O meu esposo E outra pra minha filha Mais velha Ela já levou A garrafa dela Ela foi trabalhar E essa aqui Eu paguei 10 reais Cada garrafa Tá Vovó já te dá Essa aqui Eu tô até usando Tem água aqui dentro Tá Paguei 10 reais Lá meninas Sério Tudo Essa aqui É 2 litros Eu paguei 10 reais Nessa garrafa De 2 litros Eu paguei 10 reais Lá no braço Que é água Pera que a mão Deixa eu dar E essa aqui Meninas Ela abre aqui Pra tomar Dos dois lados E é assim Do meu pai Tá vendo É muito bom Essa de garrafa Pessoal Olha o meu pai A minha Quanto custou Do meu pai 6 reais A minha mãe falou Que custou 10 reais 10 reais E achei menina Que eu paguei Muito mais caro Entendeu Paguei 14 reais Em cada garrafinha Dessa Que dessa lá no braço Tinha por 10 reais Também Tudo bem Né A Maria Comprei Uma pra Maria E outra pra ela Porque aqui em casa Agora é assim Né Pessoal Essas adesivos Que não tinha Larrafinha Veio Larrafinha Da minha mãe Vou mostrar Pessoal Olha Que a minha mãe Comprou na Shopping É mais Prisilinha É mais Prisilinha Força Vou tirar a palma Então Deixa eu falar rapidinho Essas aqui Não foi na Shopping Foi na Shen Eu comprei esse kit De Prisilinha Pra ela Na Shen E eu paguei 11 reais Tá meninas Ó Vem com todas Umas Prisilinhas Laranja Com desenhinho Sabe pra colocar No cabelo dela Tá E daí comprei Minha Deixa eu mostrar Meu Deus do céu Assim eu vou saber Que vai ficar esse vídeo Nem sei como Que vai ficar Esse vídeo Eu acho Entendeu? Mostra logo Então Pessoal Abaixa a perna As pessoas vão ver A minha mãe comprou A minha mãe comprou Esses lacinhos Coloridos Minha mãe comprou Acho que é 6 6 parzinhos De lacinhos De natal Não vou tirar Ele pra vocês Porque senão Você já sabe Como é que é Esse vídeo Tá sendo Uma loucura Que hoje Precisei ficar Com elas E comprei E comprei O pessoal Também Esses Coloca o alho Aqui E você não Fica Só que tá abrindo Só assim Exatamente Então Acho que foi Acho que já mostrei Tudo pra vocês Foi isso As minhas comprinhas Claro que eu queria Mostrar mais detalhes Assim Mas Esses dias aqui Eu não vou ter Outro dia sem elas Eu vou estar Estar com elas Minha filha Tá trabalhando Tem que ficar Com a minha neta Tá a Laurinha Que vai logo Vai estar Essa semana Ela só não foi Na escola hoje Porque ela tá Rescriada Na garotinha Enframada Ficou aqui também Mas já semana A partir da semana que vem Já vai estar Vai entrar de férias Então menino Vai ficar um pouquinho Difícil gravar vídeo Quietinho Olha lá A mamãe tá gravando A vovó tá gravando Difícil de gravar vídeo Aqui sem elas Tá bom Então é isso Eu vou Outro dia Abaixa o pé na Laurinha Outro dia Eu vou gravar Um vídeo mais detalhando Mostrando pra vocês As peças de roupa Tudo certinho Que daí eu vou tentar Não estar com elas Eu vou ficar com a minha filha Na folga da minha filha Ficar com elas Tá bom Tá bom pessoal Vamos lá despedir Pra quem não conhece ainda Essa daqui é minha netinha Maria Alice Que é Ó Meu Deus Muito arteira É buildinha desse jeito Mas arteira demais A Laurinha você já conhece Né gente Tá sempre aqui Aqui nos vídeos comigo Então é isso Vou finalizar esse vídeo Não se esquece de deixar o like De vocês Like Eu Né Eu não ia nem gravar esse vídeo Assim agora E esperar mais pra feite Né Meu dia Mais sozinha Aqui Mas tô vendo Que eu não vou estar Sozinha Vou estar com essa Dubra aqui Mas as meninas Mandou muitos recados Lá no meu vídeo Jo eu quero ver As roupinhas As roupas Que você comprou Do Braz Eu quero ver As roupas Que você comprou Então eu vim mostrar Aqui pra vocês Comprei a roupa Já de ano novo Natal Tá meninas Algumas peças pra ela Comprei também pra Maria Só que A Maria A minha filha Já levou pra casa dela A roupa da Maria Eu comprei lá no Braz Tá Por isso que eu não mostrei Aqui Tá bom gente Então é isso Um grande beijão No coração de vocês Não se esquece De se inscrever aqui No canal Beijo pessoal Deixar o seu like Comentar muito aqui No vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Dá tchau Maria Dá tchau Dá tchau Tchau pessoal Maria nem